Hora de conversar com Mônica Bergamo, a gente vai falar aqui sobre a última rodada de pesquisas do Datafolha, que divulgou números em várias capitais, mas aquela que saltou aos olhos do leitor foi a de São Paulo, porque mostra resultados surpreendentes e já houve ontem mesmo repercussões entre, aliás, eu ia falar entre os bolsonaristas, mas não é entre os bolsonaristas, é entre a própria família Bolsonaro. Mônica, bem-vinda de volta! Estamos aqui de azul, nem combinamos, mas estamos iguais. Bom juro, porque queremos paz. E aí, Mônica, e os números, hein? Ô Megali, o resultado do Datafolha de ontem, que mostrou esse salto do ex-coach Pablo Marçal na eleição de São Paulo, ultrapassando o prefeito Ricardo Nunes, que é candidato à reeleição, ele caiu mesmo como uma bomba não apenas na campanha do próprio Ricardo Nunes, mas especialmente, como disse você, no núcleo mais próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Não só no núcleo da família, como no núcleo político, no PL, no PP, nos partidos que o apoiam. Quer dizer, é um temor, Megali, de que se a gente esteja diante aí de um fenômeno das urnas, foi o que eu ouvi ontem, né? De uma das pessoas mais próximas do Bolsonaro. Ele pode ser que o Marçal seja um fenômeno das urnas e um fenômeno, muitas vezes, não pode ser contido. A gente já viu em São Paulo outros fenômenos serem derrubados no meio do caminho, como por exemplo, o Celano, mas outros não foram derrubados. E o Marçal significaria o que exatamente, ô Megali? Que é possível pela direita surgir uma nova liderança sem as bênçãos do Jair Bolsonaro. Isso é muito, ô Megali, imaginemos pelo lado da centro-esquerda. Surgiu uma liderança que não precisa do Lula para nada, né? Sem que as mãos do mito, como o Bolsonaro é chamado, precisem repousar sobre a cabeça dele, como aconteceu, por exemplo, com o Tarcísio de Freitas. O Tarcísio de Freitas deve tudo ao Bolsonaro. Sem o Bolsonaro ele não seria nada, né? Em termos políticos, como carreira política. E o Marçal está surgindo aí até contra o Bolsonaro. Então, isso obviamente enfraquece o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em uma luta de vida ou de morte nessas eleições municipais. São eleições, ô Megali, consideradas cruciais para as eleições parlamentares de 2026, em que o Bolsonaro e a família pretendem eleger uma bancada muito forte no Congresso, na Câmara e no Senado, especialmente, sob a liderança deles. Não apenas uma bancada de direita, mas uma bancada sob a liderança deles, para colocar um freio no Supremo Tribunal Federal, onde o Bolsonaro responde a diversos processos que podem, inclusive, levá-lo à prisão. Então, esse é o jogo que está sendo jogado. E o Dataforia mostrou também, passou um pouco despercebido, né, Megali, mas uma grande dificuldade no Rio de Janeiro, que é o reduto da família. E o Ramagem, candidato deles, aparece bem atrás do Eduardo Paes. Eduardo Paes com 56%, se não me engano, né? E o Ramagem lá atrás. Então, São Paulo, de novo, a pior notícia do mundo para eles é a emergência de uma nova liderança de direita, que não é apenas independente deles, do Bolsonaro, da família, mas até mesmo que briga com eles, né? A família partiu para o conforto com o Marçal horas antes do Dataforia. Já tinha informações de pesquisas internas da campanha, de que ele estava crescendo. Mas a surpresa não foi só o crescimento, mas a ultrapassada numérica, né? Embora ainda dentro do empate técnico, Marçal 21, Nunes 19, é um empate técnico, mas tem um simbolismo político muito forte. Então, agora, Megali, é tentar conter o fogo acima. A família, os aliados, o pastor Silas Malafaia, o Alando Santos, o Paulo Figueiredo, todos esses mais próximos do Bolsonaro partiram para cima do Marçal e o Marçal revidou. A gente viu aí, né, Megali e o Marçal falando para o Bolsonaro, que você não pode dizer, nossa, ele não é do time, Bolsonaro que devolva 100 mil reais que ele deu para a campanha do Bolsonaro para a reeleição. Então, esse vai ser aí um grande teste, esses ataques, e as próximas semanas vão ser um teste muito importante para ver se, depois desse ataque intenso, o Marçal consegue sobreviver. Se ele conseguir sobreviver, vai ser, de fato, a emergência de uma liderança aí que ele já vem como, inclusive, potencial candidato à presidência da República, Megali.